De que fruto é? É de laranjeira Que semente é? É de goiabeira Tem sabor de quilo Tem de macieira Já nem sei que pé Pede amoreira Tem sabor de céu Doce e centeia Aveia com mel Um só pé de pera Do trigo faz pano Carambola e meia Do trigo faz pão Carambola e meia E o meu café Pra tarde inteira Ao acordar Preguiça espelha E o meu café Pra tarde inteira Ao acordar Preguiça espelha Tem sabor de céu 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 Tem sabor de quim, tem de macieira, já nem sei que pé, é de amoreira E tem sabor de céu, de doce e centeia, de aveia com mel E um só pé de pera, no trigo faz pão, cada bola e meia No trigo faz pão, cada bola e meia E o meu café, pra tarde inteira, ao acordar, preguiça espelha E o meu café, pra tarde inteira, ao acordar, preguiça espelha E o meu café, pra tarde inteira, ao acordar, preguiça espelha O meu café, pra tarde inteira, preguiça espelha E o meu café, pra tarde inteira, ao acordar, preguiça espelha E o meu café, pra tarde inteira, ao acordar, preguiça espelha Tem sabor de céu, tem sabor de céu Tem sabor de céu, tem sabor de céu De que fruto é